Com o João mesmo. A gente tem tanta história boa, Fernanda, que a gente não pode contar. A gente conta uma aí. Cara, vamos contar uma. Você sabe que o Torinho ama essa história. Você sabe que a primeira vez que eu beijei o João, eu tava com conjuntivite. E o nosso medo, que a gente não queria que nenhum dos nossos amigos soubessem, era dele pegar a conjuntivite. Então a gente se beijou e depois eu ficava assim, a conjuntivite apareceu? Como é que dá lembra disso? Tá cadê a conjuntivite? Ah, eu vou um pouco mais fundo. Ah, depende do fundo, né, meu anjo? A gente transou de óculos de grau. Como assim? Como assim, gente? O medo era tanto da conjuntivite que ela transou de óculos. Não, 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 não. Você tá de sacanagem. Gente, para. Gente, eu tô chocada. Eu não vou conseguir voltar. Foi. Não era só o óculos. Gente, como assim? Me conta isso. Você falou, não, não, calma, deixa eu pôr óculos pra não pegar a conjuntivite. Eu ainda estava com uma gás. Se não... Para! Gente! Pois é, que o tesão... Vocês não gargalharam quando elas acabaram de transar? Não, não. Então deve ter sido muito bom, né? Porque você... Porra, não gargalhar com uma gás e óculos de grau. Não, o João sempre foi um cara que depois, né, da gente viver essa história que... Ele já era meu amigo antes e continuou meu amigo, né? Depois que a gente se envolveu. Não entre aspas, porque foi um envolvimento real. É... Ele me trocou mesmo pela Sabrina Sato. Mentira. Essa outra história boa. É mentira, mentira... Mentira... Não, é mentira. Não, não, não foi. Não foi uma troca de nada. Não, não foi uma troca, mas foi meio que na mesma semana você conheceu a Sabrina, não foi isso? A gente conta essa história, mas termina só. Tá, vai. É... E aí, eu... O que que eu tava falando mesmo? Tava falando que... Do envolvimento de vocês. Ah, do envolvimento, não. Sempre... Não, não era envolvimento, não. Não, você falou o João sempre alguma coisa. É, agora ele quer saber, né? Não, eu falei que a gente seguiu amigos e tal, mas eu tava... Eu ia voltar na história da Conjuntivite. E foi isso, a gente... Foi a primeira vez, nós. Então a gente era amigo, mas tinha aquele tesão incubado e tal. E rolou meio cena de novela mesmo, né? Taca-ra-ra-ra-ra-tá e vai na pinha e vai... Ai, que delícia, gente. E eu com a... Com o óculos, o tampão... Sua mãe ligou no meio. Para! Gente, corta, sabe o que é isso? Eu vou beber aqui. Fala um pouco de você, João. Não, 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 gente. Eu quero terminar de saber. E aí, João? Continua. Foi lindo, cara. Foi lindo, porque a gente tava muito... Apaixonado. É... Com tesão aqui. Muitos admirando um ao outro, ficando amigo, aquela força de... Só que a gente não queria... Só que a gente não queria... Sei lá, a gente ficou meio com medo. A gente não queria que ninguém soubesse dos nossos amigos. Que as pessoas iam entrar naquele mood. Estamos torcendo, queremos, sabe? Aquela coisa chata que amigo faz. E... E tinha um lugar também na gente. E todo mundo achava que a gente já ficava. Também tinha isso. Tinha isso. Todo mundo. Todo mundo. Não tinha uma pessoa que não falasse. Ah, não, eles se pegam, né? E tinha um lugar na gente, talvez, que a gente não tivesse acesso naquele momento também. Do proibido, claro. Proibido, que é muito mais gostoso. Não é proibido, porque não era proibido. Era escondido dos amigos. E também que era... Ia ser aquilo, sabe? E que eu falo que a amizade é o meu relacionamento sério, porque não que eu não acredite que as coisas duram, mas eu sei que uma amizade dura pra sempre, sabe? Se for bem cuidada. E se for bem cuidada. E então, o João ocupa a minha bola de dentro. Eu vou falar mal dele quando eu tiver que falar mal pra ele, ou vou falar eu sei isso e aquilo, vou reclamar dele, porque eu tenho esse lugar de amiga que cobra várias vezes, mas... Melhorou muito. Ele... Mas você defende ele com unhas e dentes, né, Fernanda? Mas eu defendo. E eu já vi muitas vezes alguém vir falar alguma coisa do João e a Fernanda... Não, 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 não. Calma aí. Agora eu ouço muito isso. Eu te defendo muito. Eu falo, cara, tão me atacando assim nesse livro? É, mas é isso. Lembra quando você veio falar, perguntar o que falam de mim? E não é nada grave também, mas era esse lugar. Hoje em dia eu não escuto, tá? Mas eu não preciso te defender de mais nada. Mas há um tempo atrás eu escutava essa coisa das piadinhas o tempo inteiro que podem machucar alguém. Esse lugar, assim. Que é muito bom que você se tocou disso, sabe? E que não é pra você perder a sua espontaneidade de não fazer essas piadas, né? Mas não precisa desse humor que machuca. Eu tô dizendo, assim, se eu sei que a Giovana tem uma fragilidade, eu posso fazer uma piada que vai ser muito engraçada, porque eu vou tocar numa ferida dela e é engraçado esse humor que é sempre ali no abismo, é engraçado. Só que eu posso também ser um pouco mais criativa, pensar mais uma vez e fazer uma piada que não machuca a Giovana. É só isso. Não é que tá errado, não é que tá certo. É o jeito que eu preferi. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri